Olha só, eu acho que eu tô ao vivo, hein? Olá pessoas, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? E aí? Tá saindo agora? Peraí, vocês estão me vendo aqui? Aquela dúvida que amarga o coração, né? Tá saindo? Já foi? Já foi? Isso aí, deu certo. Bom, aqui disse que tô ao vivo há três minutos, mas já é mentira, tô ao vivo faz um minuto só, porque eu acabei de dar play aqui nos negócios. Mas está um calor imenso aqui, não estou brilhando mais que tudo. Tô até com minha aguinha aqui. E ó, vamos lá. Tem 16 pessoas aqui. Então já começamos bem. Eu só preciso fazer uma maracutaé que eu faço aqui pra poder compartilhar a minha tela. Porque eu não pago a versão mais cara do Steinhardt, porque a versão da atual já me custa um rinço. Então, peraí. Deixa eu só dar um... Aqui. Aí eu vou entrar. Aí eu vou... Peraí. Compartilhar a tela. Vou compartilhar. Aí eu vou compartilhar essa aqui. Aí eu deixo ele rodando aqui do lado. Tá tudo certo. E aí, ó. Peraí, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Vocês estão vendo a minha telinha aqui? Tá tudo certo a minha tela? Boa. E o... O Nier acabou de perguntar se isso é pago. Sim, o Steinhardt, ele é um software pago. Você precisa pagar pra ter acesso a ele. Mas ele é muito prático, mas é prático que o OBS pra fazer uma live assim. Por experiência própria. Então eu gostaria de começar aqui, ó. Já dando boa noite pra todo mundo que chegou aqui, ó. Então, ó. Dá um... Um boa noite aqui pro Zero, pro Nier, que tá sendo aqui uma das pessoas que mais ajudou ao longo dessa semana pra trazer uma das novidades que eu vou trazer aqui pra vocês. Tem aqui, ó. O Felipe Portas. Vou dar um salve aqui pra ele. Tem eu abrindo a live e começando aqui as coisas. Tem o Lucas Medeiros aqui, ó. Que chegou mandando alegria também. Quem mais tá aqui, ó. Tem o Thiago Braga, que mandou um bora. O Otávio. O Endson. O Endson que hoje mandou umas contribuições mais importantes lá no Discord. Tem também a Suelen. Aqui um boa noite pra Suelen. O Antônio. E mais uma... Mais uma galera. E tem um cachorro latino aqui, eu não sei aonde. Só pergunta. O som tá bom? A qualidade de som tá legal? Vocês estão conseguindo vídeo boas aqui também? Eu vou só dar aquela... Mais uma checada extra aqui pra ver se é esse mesmo. Em teoria, esse microfone aqui. Vida que segue. É... Boa. Então é o seguinte, pessoal. Qual que é o motivo de estarmos aqui junto hoje? Já somos 30 pessoas. A galera tá chegando aqui. Mas, bom. Neste ano, este canal aqui celebra o seu terceiro ano. Olha só. Três anos de canal vai ser em fevereiro. Na real, eu criei o canal dia 8 de janeiro. Mas eu demorei um mês pra postar o primeiro vídeo. Então foi mais ou menos essa aí. E... Nesse terceiro ano, cara, a gente tá muito perto dos 100 mil inscritos. Então eu falei, cara, como que a gente pode fazer pra aumentar... A comunidade do canal, né? E como que a gente pode fazer também pra dar um espaço pra galera conseguir aprender mais. E, enfim. Eu queria juntar todas as coisas. Crescer mais o canal. Fazer a galera aprender mais. Fazer a galera praticar mais. E uma coisa que eu sinto falta é de ficar próximo da galera. Então eu sei que tem os comentários no YouTube. E tem os comentários... É uma métrica legal. É... A galera assiste e tudo mais. Mas nem todo mundo acaba comentando sempre e tudo mais. Nem por não ter o hábito de comentar. Mas o comentário é uma ferramenta bacana. Então eu pensei, pô, o que poderia ser mais interativo do que os comentários? E daria esse espaço pra galera aprender e tudo mais? Daí, dessa ideia, surgiu essa ferramenta aqui, ó, maravilhosa, que é o Discord. Olha só. E aí, galerinha do Discord. Então, basicamente, o Discord tá sendo a ferramenta que eu vou estar usando oficialmente a partir de hoje pra gerir a comunicação que eu tenho com as pessoas que participam do canal aqui, ó. Então, tem sistema de notificação que o Nier colocou. Tem as 11 pessoas que participaram da live beta. Elas têm um cargo específico de beta lá. Que foram as pessoas que estavam aqui desde o começo. Talvez eu faça um cargo pra live de hoje. Tá em aberto, vou pensar aqui. Mas a ideia é ter esse esquema de achievements, é ter esse lance da comunidade. E a galera aí colecionando um pouco das coisas lá dentro. E ter esse espaço junto aqui também. Mas não só isso. Eu quero hoje anunciar aqui os DevSortio Challenges. que são desafios que eu vou estar lançando pra você que acompanha com o canal. Mas principalmente pra galera poder participar lá através do Discord também, né. E aqui eu vou dar até um destaque pra Daniela, que tá aqui junto com a gente aqui. Salve, Dani. Que quem é membro do canal hoje, se se cadastrar com o mesmo e-mail, tem uma role especial lá. E pra quem for membro, eu consigo trabalhar alguns conteúdos mais específicos também. E outras coisas lá dentro. Então, tem vários pontos legais aí. Ó, o Nier já tá anunciando que vai ter a badge exclusiva da primeira live. Pode ser a live do DevSortio Challenges lançamento ou alguma coisa assim. Depois a gente discute o nome e atribuir pra galera lá. Mas, bom. Inclusive, a Daniela que já participou de live aqui. E eu quero fazer isso também. Eu quero trazer vocês pra fazer lives aqui comigo. Eu quero melhorar a integração que eu tenho com a comunidade. Porque esses 72 caem inscritos aqui basicamente são vocês. Se não fossem vocês, não tinha pra que ter aquele monitoramento na paquinha ali atrás. E acompanhando como tá a evolução. Então, não sei se vocês viram também, mas eu tô evoluindo bastante questões da marca do canal. Então, tem logo novo. Vai ter a vinheta nova com o pessoal da Leila também. Então, inclusive, um salve, Luquinhas aí e tudo mais. Então, tem muita coisa bacana pra rolar esse ano aqui. Mas, por enquanto, vamos por partes. Vamos começar aqui. Então, a primeira coisa que eu gostaria de fazer aqui é o seguinte. Eu vou pegar aqui o link do Discord. Então, eu vou abrir aqui uma nova aba. Então, eu vou... Barra Discord. Opa, deu um spoiler aqui. Eu vou vir aqui e eu vou botar um banner passando aqui do Discord. Então, basicamente, eu tô aqui. Tá exibindo esse banner que tá passando aqui embaixo. É o banner do Discord. Eu vou botar o link também aqui nos comentários pra vocês poderem entrar lá. Então, vamos entrar no Discord. Se eu conseguir ganhar mais sete boosts, eu consigo liberar a URL fixa do Discord, que ia ser um bagulho bem da hora. Por enquanto, eu ainda não tenho. Mas, quem sabe a gente não chega lá. Eu ainda tô aprendendo, tá? Muita coisa que tem me ajudando aqui é o Nier. Então, reforço meu agradecimento aqui pro Nier. Tem toda a parte de novidade. Ele já mandou aqui. Então, realmente, né? Hoje é o começo do Labs aqui, né? Então, ó. Tem aqui o Lucas. Aqui, ó. Obrigado. Aqui, ó. O Lucas virou membro. Muito obrigado, Lucas. Tamo junto. Valeu demais. Bom, contextualizando aqui, né? Por que que eu trouxe vocês aqui hoje nessa live? Parte do DevSoltinho Labs vai ser esse projeto aqui, ó. Que eu vou abrir aqui agora. É o labs.marisolto.com É isso aqui. Então, literalmente, eu vou estar realmente tendo uma plataforma pra você que acompanha com o canal poder participar, interagir com várias coisas que eu tô fazendo aqui com vocês. O problema é, eu ainda não tenho o login, que eu não tenho a conta cadastrada, e eu também não fiz a integração com o GitHub, porque ele temporariamente tá desabilitado. Então, basicamente, eu tenho o começo, eu tenho o princípio da ideia aqui com vocês. Porém, eu tenho essa URL aqui, ó. Deixa eu pegar isso aqui e abrir no meu navegador agora. E é nessa URL que a mágica vai acontecer, tá? Então, qual que é o lance aqui agora? Eu tô oficializando que esse aqui, hoje, vai ser o primeiro challenge que a gente vai ter do canal aqui. Então, pra quem me acompanha fazendo o canal aqui e tudo mais, a galera ouvi muito falar sobre MVP e sobre várias outras coisas. E aqui o Thiago lançou um ponto muito bom, né? Parece eu lançando plataforma incompleta. Mas é assim mesmo, cara. É a vida. Eu quero ter realmente um espaço pra vocês conseguirem pegar badges e outras coisinhas assim. Eu realmente quero ter um sistema mais fofinho de integração pro canal. Realmente evoluir o canal pra uma plataforma. Mas, eu preciso ter uma motivação. Então, o motivador vai ser... Eu vou tentar, a cada 15 dias ou um mês, o variador do mês ali, tentar trazer um challenge novo pra vocês. Qual que é a ideia desse desafio aqui? Esse desafio vai ser, a cada 15 dias ou um mês, eu vou trazer um desses projetos aqui, onde eu já tenho um layout no Figma pra vocês. Então, esse projeto aqui, eu já tenho um layout pré-pronto aqui no Figma. Pra vocês poderem fazer, botar no portfólio de vocês. O Gabriel Teixeira já até abriu aqui. Repara que esse projeto, ele tá seguindo todas as boas práticas possíveis que você teria num projeto aqui. Então, se você inspecionar, ele tem tudo pré-catalogado. Todos os displays, a tipografia, tem os componentes pré-separadinhos aqui também pra vocês. Tudo, tudo bonitinho. Tentei fazer o máximo fofo possível aqui. O ponto é, eu também não sou designer, então eu tô tentando, na medida do possível, trazer aqui o que eu consigo fazer também. Um ponto importante e legal de mostrar também, é que pra construir isso tudo, eu tô abrindo, de certa forma, de forma open aqui, né? Parte dos tokens que eu tenho do canal, né? Então, toda a parte de tipografia, de cores e tudo mais, eu vou tá abrindo ali, juntamente, open source, em cada um dos projetos que eu for fazendo com vocês. Então, vocês vão poder, enfim, se inspirar nos projetos de vocês. Se você olhar aqui do lado, ó, tem todos os estilos. Tem estilo pra fonte de código, tem estilo base de cada uma das cores, como que eu dei nome pra cada uma das coisas. Então, o nível de cuidado pra fazer isso aqui tá sendo muito grande mesmo, assim. E a ideia é que isso aqui vai guiar todos os projetos que eu venho fazendo ao longo do ano com vocês aqui. Então, por exemplo, ó, se eu vier aqui no Figma agora, um dos componentes que faltou aqui seria esse do gatinho aqui, ó. Faltou trazer o Octocat Corner. Então, o ideal seria eu já deixar pré-documentado aqui em cima, ó, o Octocat Corner. Então, sempre aqui em cima vocês vão ter a prévia de cada um desses componentes, tudo montadinho aqui bonitinho. E o mais importante é, toda vez que eu faço um projeto aqui com vocês no canal, eu sempre trago bastante essa questão de como vocês podem pegar as coisas e tudo mais, né? Como vocês podem praticar. Então, junto com o layout do Figma vai ter isso aqui também, ó. Que é um board de tarefas, olha só que legal. Então, para cada desafio, vocês vão ter um board de tarefas com todas as tarefas já pré-criadas aqui bonitinha. Eu vou, inclusive, agora compartilhar aqui com vocês, ó, o link do challenge aqui em cima. Deixa eu só pegar aqui, eu já continuo falando. Deixa eu botar aqui. E botar o link aqui no banner também. Então, pera aí. O link aqui no banner, adicionar banner. Aqui, ó, boa. Então, esse aqui é o nosso primeiro challenge que a gente vai ter aqui dentro, né? E aí, qual que é a ideia aqui, ó? Basicamente é, se você aceitou o desafio, você vai clicar no duplicate aqui em cima. E a ideia é que você vá movendo os cards etapa por etapa. Então, para cada card, eu vou tentando colocar algum ponto para você. Então, ó, primeiro você vai entrar no Discord para poder tirar dúvidas com a galera, poder trocar ideia, a gente fortalecer a comunidade praticando e, enfim, desenvolvendo junto ali, né? Também vai ter o card do layout inicial para você conferir e marcar como dono. Então, a ideia é realmente praticar esse mecanismo de você realmente ir sentir que você está evoluindo, sentir que você está entregando, que você está passando por cada uma das etapas. Então, tudo isso aqui está aberto, está open source, tá? Então, você pode clicar aqui, por exemplo, e eu dou algumas dicas. Então, por exemplo, começar com a estrutura base do HTML. Aí eu posso vir aqui e botar uma dica essa, do tipo, ah, se você usar o Emet, ele tem uma paradinha a mais. Para botar, por exemplo, os títulos da página. Eu já dou o link aqui do Google Fonts, lembrando as tags H1, H2, H3, até a parte de semântica. Então, para cada um dos cards, que forem mais específicos, eu vou colocando aqui referências para vocês poderem pegar e fazer, onde basicamente o objetivo final é ter o seu projeto publicado com a hashtag aqui do DevSortil Challenges, para a gente popularizar o projeto e conseguir trazer mais gente para a comunidade aqui e ir fortalecendo aqui as paradas. Eu não sei se estou falando muito rápido, eu vou deixar o espaço aberto para vocês tirarem dúvidas aqui e tudo mais. Enquanto isso, eu vou só vendo quem veio participando a mais aqui, né? Então, deixa eu ver, teve o link aqui que eu botei, não esquece de clicar no link aí, para pegar tudo certinho. Tem aqui o Nier exigindo a integração com o Discord. Calma, depois a gente integra com o Discord. Vamos com calma aqui. Esse preview tem no canal. E sim, o Tiago falou que esse preview tem no canal. E aí tem o ponto legal, que é, esse preview hoje, ele faz parte de membros do canal, né? Então, para você poder interagir com esse projeto aqui hoje, esse vídeo, o vídeo deu codando esse recurso aqui. Ele é um vídeo específico para membros do canal aqui, né? Basicamente aqui, então você, só quem for membro vai ter acesso ao vídeo. Mas todo o conteúdo em si, do Figma, do passo a passo, para você poder praticar. As referências que eu coloco aqui, os links para fazer centralização. Como você pode fazer o Border Rates, a parte de backgrounds aqui. Por exemplo, você sabia que o Border Rates pode receber até oito propriedades? Muita gente não sabe disso. Então, eu vou tentando colocar aqui as referências e calibrando. Então, o vídeo em si fica para a parte de membros. Toda a comunidade no Discord fica para a gente tirar dúvidas juntos, trocar ideia e resolver ali. Enquanto a parte de tarefa, você pode copiar para você. E você acostumando, porque no dia a dia de trabalho, é isso aqui. Você vai ter um board que você vai puxar os cards para o lado. E vai, enfim, evoluindo cada um dos pontos aí. E é parte do GitHub para a gente fazer merge? Então, por enquanto, ainda não tem um lugar no GitHub específico para a gente fazer merge e tudo mais. A única coisa que eu ia pedir é para vocês botarem uma hashtag lá de DevSoulTillChallenges, para eu conseguir pegar depois lá no GitHub. Mas isso aqui, depois eu vou até atualizar aqui a parte de tarefas e tudo mais. Inclusive, eu vou até atualizar agora. Porque se eu não fizer isso aqui agora, eu não vou fazer depois. Deixa eu... Vim aqui... Pera aí... Notion... Acho que é esse aqui. Beleza. Criar um repositório no GitHub com a hashtag... 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 DevSoulTillChallenges. Hashtag... BorderAidusPreview. Boa. Porque aí, com essas tags aqui, eu consigo pegar depois os projetos de vocês, né? E conseguir... Enfim, fazer as coisas ficarem sincronizadas. E a vantagem desse formato que eu fiz é justamente essa. Tipo, eu consigo atualizar o desafio. E aí, em teoria, quando eu abrir aqui agora, ele já vai estar refletindo essa nova estrutura aqui. Então, por isso que eu estou usando o Notion para gerenciar esse desafio aqui e tudo mais. Então, obrigado aqui. Lô, Ferro, Pelegrini, Navarro. Muito obrigado aí. Inclusive, aqui é um salve para o Mauro aqui, que apareceu na live também. Bom, aí vamos vendo aqui, ó. Apareceu a Bianca, que está sendo uma das pessoas que mais participam lá da comunidade. Então, quem quiser conversar com a Bianca, só aparece por lá também. O Lucas falou que achou muito da hora. Então, pô, Lucas, muito obrigado. Bom que você curtiu aqui a ideia como um todo. O Otávio falou que a plataforma poderia ser open source para a gente evoluir junto com a comunidade. E, Otávio, esse é um ponto importante, tá? A plataforma lá é open source hoje. Então, se você abrir aqui no meu GitHub, lá do DevSoul Team, e você vier aqui na parte do Labs, que é essa parte aqui, você vai conseguir ver que o código está aqui. Então, está aberto aqui. Tem a parte do Shell, tem como rodar e tudo mais. Tem várias coisinhas aqui. Tem até processo de como funciona cada uma das coisas. Mas, por enquanto, eu não abri 100%, porque eu estou ajustando algumas coisas mais básicas. Então, eu quero refinar essa parte de login para conseguir seguir. Como banco de dados, eu vou estar usando o Supabase. Então, vai ser a ferramenta que eu vou estar usando para conseguir fazer a parte de banco de dados aqui e tudo mais. E, basicamente, o rolê é esse aqui, minha gente. Eu vou voltar, deixar aberto aqui na parte do board aqui. Um pouco mais nessa parte aqui do challenge. e aí eu vou assistindo aqui com vocês e passando aqui. Então, o Jair Araújo falou, ó. Boa tarde, acabei de chegar. O que está rolando? Jair, eu acabei de anunciar que a gente vai ter esse challenge que está passando na URL aqui embaixo aqui. E a comunidade do Discord, que você pode acessar com mariasolto.com barra discord. Para a gente poder evoluir as paradinhas aqui. Deve ser o TDD. Fazendo agora e notificando para depois. Exatamente, Ferro. Tem que fazer a parada aqui na hora. Se não fizer, depois esquece. E sobre o BBA, aqui, ó. Lembrando, tá? Hidratem-se. Está um calor do caramba aqui no... Boa parte do Brasil. Deixa eu ver quem é mais aqui. O Anderson falou que o Notion é show. Sim, pô. O Notion é show demais. Ajudou bastante aqui. Dani, fica aqui o oi de novo. O Bruno falou que está muito cabecheado. Pô, obrigado, cara. Realmente, eu tentei fazer com o máximo que eu sabia aqui de conteúdo. Então, para mim, só esse nível de organização que eu fiz dos tokens aqui já deu um mega trampo de fazer. Mas é porque ao longo do ano, todos os projetos vão tirar vantagem dessa estrutura base aqui. Então, para mim, teve um valor muito grande a gente fazendo isso aqui juntos. E, enfim, conseguir trabalhar e evoluir o projeto aqui, né? Agora, realmente, com um layout bonito, que eu acho que é o que o projeto merece, para vocês poderem praticar. E a ideia é vocês montar portfólio com isso aqui, tá? E vocês praticarem. Só lembrando, tá? Nos vídeos, a minha ideia nunca é ensinar... Ah, eu vou te ensinar o framework. Eu vou te ensinar o reaction. Eu vou te ensinar, não sei o quê. Não. A ideia é a gente sentar, codar ali um projeto juntinhos e ir explicando um pouco das features. É fazer algo quase como se fosse, tipo assim, ó. Quero consumir esse conteúdo. Quero aprender um pouco mais sobre como que o soltinho pensa nas lógicas. Esse é um pouco da ideia aqui, sabe? Então, é mais a ideia de como que a gente pode praticar do que um compromisso do caraca, eu vou te ensinar, não sei o quê. Não. Tanto que o valor do membro é quase um valor simbólico, mas para conseguir ajudar a manter e conseguir manter a infra do canal, né? Porque tem a versão paga do Notion, tem a versão paga do Stainard, tem a versão paga do Supabase. Então, existe um custo para manter a plataforma e eu estou tentando reverter isso um pouco em cima dos membros e tentar fazer as coisas, fecharem as contas aqui, né? Vamos lá, então, ó. Aí teve essa pessoa que chegou agora. Então, ó. Seja muito bem-vindo aqui. O Atos, que mandou um boa noite e mandou um boa noite, Devs. O Bruno mandando palminhas aqui. Muito obrigado, Bruno. E a Dani já mandou aqui, ó. Bom demais. É sempre bom ter um norte para praticar. A Dani, que tem, lembrando, tem live dela participando aqui no canal também. Você pode procurar aqui nas outras lives passadas do canal que o conteúdo está aí bonitinho. Caraca, parece muito que o meu computador de vídeo aqui bugou, não. Está 19. Não, beleza. Está certo. Está certinho, beleza. Deixa eu ver. O Jair mandou aqui a estrelinha. Eu estou nesse média de ler os comentários aqui e vendo aqui com vocês, tá? Mas só lembrando que o core é o desafio aqui, tá? Então, façam o desafio, por favor. Vou ficar curioso para ver o que vocês estão fazendo aí. Deixa eu ver aqui mais aqui. Vai ter vídeo de code review da galera. A Dani veio com um ponto excelente aqui, Dani. Uma das metas é essa. É pegar os projetos que a galera está fazendo e tentar fazer code review da galera também. Mas aí eu vou adicionando isso ao longo das sessões do ano. Então, literalmente, isso aqui virou um novo programa do canal, tá? Um programa realmente interativo. Esse primeiro desafio, ele é mais de front-end. A ideia é que vai ter desafios de back-end, desafios de CSS, desafios de tentar fazer uma coisa que você já sabe numa linguagem diferente. Então, eu vou tentando cadastrar desafios diferentes ao longo do ano aqui para estimular vocês e praticar um pouco mais esse amor à tecnologia. que acho que eu tenho bastante aqui. Quem acompanha com o canal também deve ter ali no seu nível ali. E realmente, tipo, pô, eu curto aprender isso aqui. Eu quero praticar, eu quero me desafiar e tentar fazer, sabe? E aí, a Suelen trouxe um ponto bom aqui, né? Sempre é igual acompanhar o raciocínio de quem já é senha. E esse é um dos motivos de eu gravar esse vídeo à parte e ir mostrando ali o passo a passo, né? Esse primeiro é uma live antiga. Eu vou até gravar uma nova versão dele. Mais direto ao ponto e tudo mais. Eu acho que facilita um pouco aqui a vida. Mas a ideia aqui é essa. E o... Aqui a Bianca já mandou a empolgação do rapaz. Bom, Bianca, aqui eu sou praticamente um golden retriever, tá? Inclusive, talvez a Bianca vai estar usando isso aqui para fazer uma reaction depois, talvez aí, né? Porque aproveitei cada brecha agora. Mas vamos lá. O Gabriel Teixeira já mandou aqui, ó. Como sessão dos challenges, acho interessante colocar alguns requisitos sobre acessibilidade na web para o pessoal aprendendo a desenvolver sistemas acessíveis. Gabriel, ponto muito importante. Nesse primeiro aqui, eu não coloquei, mas a gente tem lá no Discord essa parte de sugestão aqui, ó. Então, tem um canal de sugestão que eu não sei se está aberto agora ou não. Mas eu estou vendo com o Nier da gente liberar aqui. E aí, basicamente, você vai... É, ele está privado por enquanto. Você pode mandar uma sugestão e aí eu vou incrementar o desafio e anunciar aqui no canal que teve uma novidade ou algo do gênero assim para a galera poder ir pegando e sentar por dentro das novas novidades que vão rolando nos desafios, né? Porque a ideia é isso aqui ser algo vivo. Tipo, eu tenho essa base aqui hoje, mas eu poder adicionar mais cards no futuro, eu poder mudar alguma coisa, eu poder alterar alguma base. E aí, a única coisa que seria legal de vocês botarem também seria, quando vocês fizerem o projeto, né? Botar um backlink para cá. Porque aí, se alguém ver, vai ver que você se baseou nas tarefas daqui e tudo mais. Enfim, é um dos pontos que eu estou pensando aqui. Então, aqui ó, muito obrigado, Dani. Teve aqui o Leonardo Dourado, olha só. O Leonardo, ele estudou comigo na mesma ETEC que eu estudei. Um abraço para você aí, Leon. O Misael mandou um nice aqui também. Aqui a Dani. Após o desafio de back-end, faz cota que não mexe com o back-end. Exatamente, a minha ideia é isso aqui, ó. É ter espaço para praticar e também ter sempre um desafio aqui. Então, pô, junto a esse desafio aqui seria você tentar fazer o mesmo código em React. Se eu não me engano, até na live que está aqui, lá do Membros, nessa live aqui que está específica para os membros, eu faço a versão em React também. Então, eu começo com o JavaScript e termino fazendo ela em React ali. Então, enfim, vocês conseguem pegar o conteúdo e ir fazendo também. E aí, a ideia de reaproveitar vídeos do canal é porque tem muito conteúdo muito rico que já está mais atrás, que às vezes eu não consigo trazer. Tipo, por exemplo, esses aqui do iniciantes em front deveriam saber, como centralizar no CSS. São coisas que já estão mais lá atrás, que ajudam também. E também se basear no próprio Tech Guide, né? Então, eu dou algumas referências, mas para quem quiser se aprofundar e pegar toda essa parte do DevT, que a gente trabalha bastante aqui no canal, junto com o pessoal da Lula e tudo mais, também tem esse espaço para vocês pegarem aqui e olhar as referências e tudo mais. Então, enfim, até a parte de acessibilidade para o JavaScript aqui, o que a galera pode fazer e tudo mais. Tudo isso aqui, sumarizado, concatenado e endereçado para ajudar vocês que querem praticar mais aí. Aí teve a Suelen aqui, falou, pô, bacana, até o final do ano eu viro o Fustec. Pô, Suelen, boa meta aí, seguir praticando. Acho que esse lance do Fustec varia muito, né? Mas eu considero para mim hoje que é, se você consegue com alguma tecnologia ou algumas tecnologias, fazer um projeto do front ao back a salvar no banco, para mim você tem a base de um Fustec ali. Ah, mas tem a parte de infra e de deploy, de não sei o quê, de mais um monte de coisa. Sim, tem, mas aí ninguém sabe tudo. Muitas vezes quem trabalha GSN há muito tempo acaba sempre procurando essas coisas de novo, porque é um conteúdo que, se você não pratica, você acaba esquecendo e tudo mais. Então, tem bastante ponto legal sobre assim. Então, acho que é importante dizer que ser Fustec é o estado que você vai evoluindo, é uma constante fixa na vida aí. E aqui a Dani também sobre essa parte de Code Patterns, né? Então, Dani, essa é a ideia, né? Porque como o projeto é um desafio, ele pode ser desde ter um projeto igual esse aqui, que realmente é algo mais UI e tudo mais, tudo bonitinho, como eu tenho a constrante de tipo, ah, fazer uma busca que tenha o debounce, que tenha o throttle, que evita fazer a mesma chamada de requisição várias vezes. Então, várias dessas coisas de Patterns, eu consigo trazer o vídeo base no canal e complementar com esse desafio para quem quer praticar, quem quer fazer junto aqui e tudo mais também, né? Então, acho que de hoje o conteúdo geral que eu queria trazer era muito mais esse aqui. Então, quero ver todos vocês aqui entrando aqui na nossa comunidade lá do Discord, tá enchendo de gente absurda aqui, ó. Salve, galera. Peraí, peraí. Eu, inclusive, já vou mandar os links que eu tô passando aqui para vocês hoje lá no Discord aqui, ó, então, ó, eu vou mandar aqui o primeiro e já vou mandar na parte de novidades aqui também. Cadê, 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 cadê? Eu perdi a parte de novidades, achei. Tá aqui, então, vou mandar aqui, ó, arroba novidades. E eu vou mandar aqui, ó, primeiro desafio lançado. Quero ver vocês fazendo ele e compartilhando os resultados com a galera. Não pode esquecer de me marcar com a hashtag DeveSoltinhoChallenges e hashtag CSS Preview Border Radius. Enfim, isso aqui é mais uma base mesmo para quem quiser, né? Então, só lembrando aqui, ó, você pode dar follow no canal de novidades. E... Ah, não, essa parte de follow é para servidores, é. Não, esquece, eu tô me perdendo aqui. Mas, enfim, gente, só reforçando aqui. É, eu também sou um aprendiz aqui do Discord. Tô manjando agora daquelas coisas, ó. Eu sei que a galera gosta de usar bastante reaction. Eu ainda também não tenho uns stickers legais. Então, se você tiver sugestões de stickers, pode mandar lá no chat para a galera. A gente vai tentando coletar. Sempre deve ter alguns momentos no vídeo que eu... É, enfim. Faço umas caretas e vocês aproveitem aí. É... Bom, deixa eu ver o que mais aqui que a gente tem. É, teve o comentário da Dani. E aí, deixa eu ver. Vamos lá. Gente, vocês têm mais alguma dúvida? Tem algum ponto? Olha só, aqui, ó. Leite Hashimoto apareceu por aqui. O Paulo Prata também. Vou mandar aqui um salve. Tá ótimo. Já mandei uns 15 horas. E aí, ó, vamos ver. Vamos ver quantos membros a gente tem aqui já até agora. Cadê, 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 cadê? Pô, gente, eu sou uma negação em saber server insights. Não tem o server insights ainda. Cadê? Hide member list. Pô, eu sou muito ruim de descobrir. Caraca, eu vou ver o celular, gente. Eu me sinto um tio usando as tecnologias mais modernas aqui. No caso, o Discord. Vamos lá. Ó, já somos aqui, ó. 166 membros que estão participando aqui. E aí, lembrando que eu sei que no Discord tem esse rolê do Bush aqui, né? Então, se alguém quiser, né? Colaborar com o Bush do servidor. Chegando no nível 3, a gente desbloqueia a URL específica. Enfim, tem várias paradinhas legais que a gente desbloqueia aí. Estou curioso para saber o que acontece quando a gente chega lá. E chegando a 500, a gente pode chegar... A gente pode liberar umas umas paradas de membros aqui e tudo mais. Enfim, eu sei que tem muita coisa para liberar. Eu estou aprendendo aos poucos aqui um pouco das coisas. O Nier acabou de mandar que tem um channel bot aqui, server info. Caraca, olha que bonitinho. Tem 32 roles, 166 membros. E até o final do dia hoje vai ter a role que a gente vai distribuir para todo mundo. Que é uma role dessa live aqui específica de hoje, né? Então, todo mundo que entrou hoje aqui. Talvez não na live específica, eu não sei fazer esse controle ainda. Mas quem está hoje aqui no Discord vai ter essa role específica. E, bom, deixa eu ver o que mais aqui. É, de cabeça agora acho que é isso aqui. Lembrando, né? O vídeo fazendo o preview aqui é específico para quem for membro do canal. O link do desafio está aqui. Tem aqui o logo do canal, o YouTube aqui e tudo mais. E agora eu vou deixar para a câmera cheia aqui e vou ir conversando com vocês. Não sei se vocês viram, mas eu mudei ali atrás agora. Agora tem uma TVzinha. Eu posso mexer no conteúdo ali, olha. Olha que legal, a TV mexe ali. A minha meta ainda é conseguir fazer algo que vocês possam interagir. Então, sei lá, eu dar uma URL e vocês poderem votar no Discord e poder mudar o conteúdo que aparece ali atrás, algo do gênero assim. Essa é uma das metas desde que eu botei aquela TVzinha ali atrás. Porém, né, entre o tempo, a gente querer fazer e o tempo de sentar e codar, tem uma distância longa aí nesse meio caminho. Mas vamos lá, meu povo. Deixa eu ver o que mais aqui. Caraca, peraí que eu acho que eu vou ter que... Eu acho que bugou tudo aqui a plataforma para mim. Deixa eu fazer um teste aqui. Peraí. Um momento. Caraca, ô gente, eu vou ter que dar uma recarregada aqui rapidão só porque literalmente bugou tudo aqui a parte de comentários na minha stream. Peraí, rapidão. Literalmente, a live travou nos comentários ali atrás e eu perdi tudo. Peraí. Deixa eu ver. Tá. Teve aqui o João mandando um salve. Aí teve um botão, eu ligo, já tá 100%... Caraca, o Nier é a pessoa mais rápida para a gente no Discord porque eu já conheço a minha vida. Olha aí, Dani. A galera tá pedindo suas lives de volta. Vamos atender a galera aí também. Um ranking com os participantes do challenge pode salvar o Bima que ainda é para incentivar. Pode até sortear o Prime Book por 5 milhões, por exemplo. Caraca, Otávio. Então, esse é o tipo de parada que realmente dá para colocar e melhorar e tudo mais. Então, uma coisa que eu vou fazer agora é ter um lugar para você poder cadastrar. Então, proativamente, você poder botar lá o link do seu challenge e aí eu poder anunciar essas participações e tudo mais. E dar um tempo de conclusão e tudo mais. Eu acho que realmente nessa pegada eu acho que vai rolar, sim. Mas aí eu tenho que ver o processo de avaliação, como funciona. Porque sorteio, eu sei que tem uns rolê que é meio macabra. Você pode ser preso para fazer um sorteio. O Jonta falou, chegou tarde? Chega lá nada, Jonta. Tá aqui, ó. Tô divulgando. Deixa eu voltar a compartilhar na tela. Compartilhar na tela. Compartilhar essa tela aqui. Aí eu vou jogar aqui. Olha só, Jonta. Eu tava comentando do challenge aqui, ó. Primeiro challenge do DevSoutinho. O CSS Preview Border Rages aqui, ó. Que tem layout no Figma. Pra você se basear aqui bonitinho. Fazer o seu projeto tudo show de bola. Mostrei aqui a parte de design system que eu fiz da coisa toda. Tem aqui as tarefas pra você poder fazer o projeto. E ter acompanhando. E ter cada pequena conquista de cada etapa que você tá fazendo ali. Então, tudo isso aqui vai estar rolando. O Mauro falou aqui. Eu quero deixar meu portfólio top. Você é o cara. Pô, Mauro. Você vai ser o cara deixando seu portfólio top aí. Fazendo a gente bonitinho. João, não vai ter toda semana. A ideia é ter a cada 15 dias ou um mês. E aí eu vou me comunicando com a galera pelo Discord. Aqui pelo YouTube também. Pra conseguir fazer as paradas. E aí o Bruno acabou de mandar que só infra. É uma faculdade à parte? Sim, gente. Só mexer com infra. Realmente. É todo um rolê a mais de programação. O Alisson falou. Como podemos participar? Alisson, basicamente. O primeiro passo é entrar lá no servidor do Discord. Então, se você entrar lá no... Eu vou mandar aqui o link agora. Pô, pera aí. É HTTPS. Dois pontos. Barra barra. Mariosoto.com. Barra Discord. Então, gente. Esse aqui é o link do Discord. E esse aqui é o link do desafio em si. Esse é o link do desafio. E aí, ó. Já mandei os links aí embaixo. Pega aí, galera. Alisson, manda bala. Segue junto lá. Então, tem a Letícia TM aqui, ó. Olá. Boa noite. Também chega agora. Compartilha no Discord. Já mandei esse link. Tá enviado aqui. Como funciona pra ter cargo de membro no canal lá no Discord? Lucas. O Discord, ele atualiza de tempos em tempos. Essa parte do membros do canal ali. Então, eu vou clicar no sync daqui a pouco. E ele sincroniza todo mundo e pega quem são os membros mais novos. Mas ponto importante. Você precisa entrar com o seu e-mail daqui do YouTube. Porque senão o YouTube não sabe que você é você. Esse é um ponto importante de se lembrar, hein. Aí tem o Bruno aqui. Toda hora que você aparece o Discord, aparece algo top pra fazer voltar. Então, eu não usava Discord. Eu comecei a usar justamente pra isso aqui. Porque lá dentro, ó. Eu consigo colocar, por exemplo, ó. Tem dois eventos aqui. Então, por exemplo, tô tentando a live aqui agora. Mas aí tem uma palestra minha lá no Meetup CSS. Que, inclusive, eu convido todo mundo que estiver aqui pra ir lá na palestra no Meetup CSS. Ver eu falando lá sobre CSS e JS e tudo mais. Então, meio que o Discord já vira um hub do canal, assim, sabe? É quase como se fosse uma plataforma de comunidade do canal mesmo. Acho que o Discord realmente atende a esse propósito. E vai ajudar bastante. E... Tem que o Thiago Mandão que chegou aí, food. Chegou aí ou chegou aqui? Aqui, acho que não chegou nada não, hein. Se chegou aí, pô. Manda bala no rango aí. O Nier tá refazendo novidades. E aqui, gente, ó. Super importante, tá? Se você pegou alguma careta minha num vídeo, manda sugestões de emojis e stickers pra gente encher de emojis e stickers lá as paradas. O Paulo Prata mandou com o link dos cortes na descrição da live. Muito obrigado, Paulo Prata. Ajudou bastante. E já fica aqui o meu boa noite pra você também. Deixa eu ver aqui mais. O Matheus Santos perguntou se você tem desafios em React. Então, todos os desafios, a ideia é que você possa fazer tanto com front-end JavaScript puro ou você possa fazer com React. Nesse aqui, eu desafio a galera a fazer com React botando o link da documentação aqui e tudo mais, tudo bonitinho. Então, já tá tudo nos esquemas aqui. O Nier falou pra eu olhar o chat. Então, eu não tava conseguindo olhar o chat. Não sei se é do Discord ou do YouTube. Eu tô tentando olhar aqui. O Nier é o sobrinho. Pô, o Nier, sim. Total ninja do sobrinho. Teremos calma em grupo após a live. Sim, ó. Eu vou tentar ver que quando eu fechar a live aqui, eu vou puxar o canal de evento lá e vou botar pra gente trocar uma ideia e conversar. Aí tem a dica de canal Previewer. Caraca, Previewer seria uma boa, né? Tipo os beta testers ou alguma coisa assim. Aí tem o Vinícius Modesto. Que high-tech? Sim, pô, Vinícius. Essa é a pegada aqui. Aqui é high-tech puro, tá? Bom. Aí, deixa eu ver o que mais. Tem aqui o botãozinho de duplicate. Caraca, quando você clica, ele já duplica na hora, né? Beleza. Tá valendo aqui já. Deixa eu... Voltar pra cá. Aí tem aqui o Jair Araújo mandando re-re-re. Invejava essa telinha atrás. Pô, a telinha atrás é mó legal. Gosto bastante dela. E aí... Bom. Gente, eu acho que pra hoje é isso aqui. Eu não sei nem quantas pessoas estão online agora. Tem 62 pessoas aqui online agora. Então é o seguinte. Eu vou fechar essa live aqui. Que aqui tá mais eu falando. E eu vou lá pro Discord agora. Então é o seguinte. Estou saindo. Estou saindo daqui agora. Estou indo pro Discord. Então eu vou ficar lá mais uns 15 minutos com a galera tocando ideia hoje. E tá lançado o desafio aqui. Espero que você compareça lá. Acompanhe as novidades aqui. Espero que você curta o canal. E me ajuda a bater essa merda dos 100 mil inscritos. Pô, ia ser muito louco bater os 100 mil inscritos. Então se você conhece alguém que quer aprender, quer praticar. Traz a pessoa aqui pro canal. Eu vou pegar agora, nesse exato momento. E vou atualizar aqui a descrição. Deste vídeo aqui no YouTube. Pra ele ter o link do challenge aqui também. Então eu vou editar vídeo aqui. E eu vou botar o link do challenge aqui. Challenge 001. Vou dar um save aqui. E beleza. Pra quem dá um reload aí. Na descrição desse vídeo aqui agora. Também tem o link do challenge. Pra você poder pegar aqui embaixo. Belezinha? Então olha só. Tô na prática mostrando pra vocês como que eu tô evoluindo aqui. Eu podia acordar a plataforma inteira? Podia. Mas eu vi que se eu só tivesse a página pronta. Eu já conseguia liberar conteúdo pra vocês. E trazer mais membros pro canal. E crescer a comunidade no Discord e tudo mais. Então ó. Meta tá cumprida aí. Vamos começar a fazer. E ao longo das próximas semanas eu trago mais novidades. Então. Por aqui é só. A gente se vê agora. Lá no Discord aqui. Tô subindo aqui o canal. Inclusive ó. Quer ver? Quer ver? Quer ver? Quer ver? Eu vou criar aqui uma sala. Ó. Eu acabei. Peraí. Quer ver? Peraí. 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 Ó. Eu acabei de subir aqui. O canal de voz aqui no... No Discord aqui ó. O canal de voz tá lá. O que você tá esperando pra chegar nessa sala. E colar junto comigo lá. A galera tá chegando e você tá perdendo aí. Então. Valeu meu povo. Fui. Fui.